Diz aí rapazes seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal o canal do Paulo Falcão e nesse vídeo de hoje você vai aprender a colocar o seu produto nessa nesse curso aqui de loja virtual com blog né a gente já tá aqui no template para colocar esse produto como esse aqui ó e deixar já com preço para pessoa comprar tá bom então já vai deixando o seu like não esqueça de se inscrever no canal de compartilhar para pessoas que precisam desse conteúdo e bora para o vídeo lembrando a vocês que a gente já configurou a parte de menus cabeçalho né aqui com esses banners super intuitivos de mostrar ali as categorias dos seus produtos também já colocamos aqui redes sociais tem um botão de pesquisa eu já disse que depois a gente vai inverter essa lógica porque aqui tem um drop embaixo a gente não consegue por enquanto colocar tá bom já trocamos a marca e agora a gente vai colocar produto tá bom lembrando que a gente vai fazer passo por passo para modificar tudo aqui para que você consiga montar sua loja virtual que a gente precisa primeiro para criar o produto eu preciso criar uma postagem então vou clicar aqui ó no dashboard do blogspot que a gente entrou aí é criar uma nova postagem clicando em nova postagem ele vai abrir aqui uma parte de configuração do post aqui você coloca o título do seu produto se ele tiver nesse cantinho aqui dessa forma é porque você está visualizando em html você precisa colocar em visualização escrever se você souber fazer codificação html coloca em html é se você não quiser você coloca visualização inscrever aqui nós temos desfazer né e refazer as fontes que você pode usar nesse no texto colocado aqui o tamanho desse texto se ele é parágrafo título subtítulo normal alguma coisa assim aqui temos as configurações de texto nessas configurações eu posso negritar colocar em itálico sublinhar riscar o texto para vermelho ó lá mudou agora tá vendo aqui eu posso modificar o fundo né eu vou deixar cinza para que vocês vejam cinza e vermelho e toda vez que eu modificar alguma coisa se eu clicar em html ele vai me mostrando o código vou visualizar inscrever aqui eu posso clicar selecionar o texto e clicar aqui para colocar um link eu vou pedir para que ele faça um blank abrir uma nova janela adicionar aqui um atributo ao real no flow ele só vai para a internet quando eu clicar em publicar no isso agora então agora sim ele foi publicado eu vou clicar agora ver e ó quando eu clico ele abre outra janela e abre o google.com posso colocar o meu link né mas esse não é intenção só para explicar para vocês como que é as configurações aqui para fazer no blog se eu quiser selecionar uma imagem e colocar uma imagem aqui tá eu posso fazer o upload dessa imagem vou botar aqui essa imagem só porque tem a única imagem para não ficar andando muito como vocês sabem eu já expliquei a minha esposa tem uma loja mexe com um canal de de romances esses negócios assim e aí a imagem que eu também trabalho para ela né faço muito vídeo a imagem que não tem tá além de fazer um upload de uma imagem aqui ó eu posso editar a imagem alternar legendas eu posso pegar das fotos né que a gente é do google é uma uma um app do google de fotos do blogger se eu já tiver baixado essa imagem aqui para o blog que ela cria um link ó tá vendo ela cria esse link aqui ó esse link esse link agora eu posso compartilhar ele como imagem do blog ou se eu quiser puxar por uma url eu também posso imagens.google vamos colocar aqui é loja virtual ele já me dá essa imagem aqui ó eu vou clicar aqui com o botão direito em vez de salvar a imagem eu vou copiar o endereço da imagem vou aqui na minha edição né vou apagar esse camarada aqui dá um delete vou colocar aqui por url com certeza ele já vai me dar uma imagem diferente bom pronto agora basta eu configurar ele aqui ó engrenagem eu posso deixar ele muito grande que já vai acho que é me satisfazer para a atualizar e a imagem ficar do tamanho que tem que ser no blog deixa eu voltar aqui para vocês visualizar deixa eu já dá um f5 vai aparecer um produto aqui ó tá vendo ainda não é o produto mas tá aqui tá bom ó você vê que ele já encaixou certinho paulo dá para fazer carrossel aqui sim a gente vai fazer não hoje mas a gente vai porque é uma aula só de fazer o carrossel que a gente vai fazer é colocar uma imagem colocar uma descrição e o preço embaixo ou aqui em cima então assim eu preciso de uma imagem eu já sei como colocar né seria a imagem aqui por várias opções se eu clicar na imagem clicar aqui de novo ele me dá editar imagem que é colocar um texto alternativo para imagem é imagem de loja virtual isso aqui serve muito para o s ou texto do título tá vou colocar também imagem de do curso de loja virtual com blogger pronto vou atualizar ouvindo aqui paulo e onde está esse texto paulo quando eu passo aqui ó ó eu passo mouse em cima da imagem olá imagem do curso de loja virtual com blog o texto interno alternativo vai ficar aqui tá e o texto quando para aparecer a imagem do pinhal de baixo agora ele tem como colocar uma legenda que que é a legenda essa parte aqui mas é vamos dizer que a imagem tem direitos autorais eu venho aqui e coloco é imagem dois pontos divulgação digamos que ela seja da amazon aí eu coloco é amazon certo ela é da chopp chopp aí eu vou colocando o direito autoral na imagem onde eu encontro isso paulo não é só você clicar aqui ó quando eu clico na imagem eu mando eu vou visitar essa imagem ela pode ou não conter tá ó não contém às vezes debaixo aqui da imagem isso tem muito em site de fofoca deixa eu ver se no globo eu quero uma notícia roger guedes roger guedes em corinthians versus foto marcelo zambra não sou é corinthiana é só para mostrar para vocês tem os direitos aqui desse fotógrafo cá eu quero pegar essa imagem beleza então você vai copiar isso aqui vai dar um control c ligamos que seja essa imagem eu vou clicar aqui clicar aqui em editar alternar legendas ele vai me mandar para legendas lá de novo pera aí desculpa aqui já tinha né então ele vai me mandar para a legenda eu vou colocar a mesma coisa como eu não quero vou apagar isso aqui próxima coisa é se eu quiser colocar um vídeo do youtube ou fazer o piloto do computador tá eu posso fazer o piloto de um vídeo e colocar aqui ele vai abrir num num player do do blog tá eu não vou nem baixar porque tem muito vídeo aqui que é muito pesado se for do youtube eu clico no youtube tá faço uma pesquisa eu venho aqui ó no meu youtube virtual com o blog e ó graça são paulo tá aqui né eu chego aqui copio esse link colo aqui e ele vai mostrar o meu vídeo já posso selecionar e coloca lá botar qualquer coisa aqui qualquer coisa atualizou vamos ver agora não ele ficou realmente ele ficou mas ele costuma não ficar tá em alguns templates que a gente trabalha aqui ele costuma não ficar mais no armazém graças a deus ele ficou então realmente é só colocar o blog aqui e mandar para galera eu vou criar um texto aqui eu quero pegar esse texto selecionar o que eu quero falar agora é da tabulação aqui ó alinhar à esquerda alinhar ao centro alinhar à direita a linha justificar então já peguei o texto aqui um lor em sum né você pode digitar ali na na internet o lor em sum você clica aqui e você vai ter aí o texto que eu peço esse primeiro aqui aí eu peguei esse texto colei aqui quatro versões dele uma ficou à direita outro ficou ao centro né parece estar à direita mas não está está ao centro esse aqui ficou à direita você pode ver que ele encaixou aqui e esse aqui ó ele está justificado ou seja ele justificou nas laterais tanto na esquerda quanto na direita e ficou padrão tá então você pode usar ele agora na minha tabulação aqui ó eu posso pegar esse parágrafo e jogando mais a direita né ou se eu quiser eu posso voltar à esquerda nesses dois aqui ó aumentar a tabulação ou diminuir a tabulação se eu quisesse botar esses quatro aqui vou botar justificado tá justificar só que é numa numa lista com marcadores eu colocaria você vê que ele já faz também até os vazios ele só vai pular se você pular você der um enter a paulo posso mudar esse esse marcador se essa bolinha tem como mas aí é outra outra aula aula de html eu não quero passar isso o que a gente pode fazer é numerar essa lista aqui ó aqui eu tô com marcadores e aqui eu tô com ela numerada tá bem atento para que ela numere certinho vou voltar aqui eu dou um delete aí ele faz quatro tá vendo aqui também voltar voltou dois três quatro cinco agora uma coisa interessante se eu quiser fazer uma citação que é citação paulo e ele vai ficar ali como se tivesse abre abre aspas para pessoa né a gente não vai colocar isso porque é um produto mas se eu quisesse chamar a atenção dessa pessoa e aqui é para inserir uma uma linha de divisão entre dois textos o restante aqui é a questão do parágrafo né layout à esquerda direita aqui você tem ferramentas de 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 línguas né você pode colocar em várias línguas aqui a traduzir e aqui é ali a limpeza da formatação limpar isso aqui deixa eu ver se tem e lá e limpo tudo tudo que tinha aqui tanto e ó limpei tudo outra coisa importante antes da gente colocar o nosso produto o produto colocar os marcadores que seriam marcadores se eu colocar aqui novidades eu quero que esse produto seja de novidades eu quero que ele seja de novidades eu vou ter que colocar aqui ó do jeito que tá lá novidades 2023 se eu quiser colocar ele em outra coisa um exemplo livros pá eu coloco uma vírgula separa por vírgula e coloco livros tá bom vou atualizar beleza vou aqui na página inicial já tá oi novidades ó o qualquer coisa já tá aqui ele só não colocou fotos ó lá o qualquer coisa tá aqui tinha que aparecer uma foto isso a gente vai configurar depois então assim ele aparece agora até aqui do lado se eu se eu aqui não aqui não aparece nada tá vendo mas o livros ó qualquer coisa qualquer coisa temos aqui outra qualquer coisa né depois a gente vai é colocar mais é a evidência né de um exemplo do novidades aqui igual leia mais o eletrônicos né e aí a gente vai criando as camadas aqui de categorias mas o que eu quero que você entenda é que se eu clicar em livros ele ele me traz aqui o qualquer coisa quando eu entrar em qualquer coisa ele bota aqui ó trends ou seja os marcadores e qualquer coisa vai ser um trend né e aqui em categorias temos os livros já e novidades o que que é trend é os mais acessados e as categorias foram aquelas categorias que eu já coloquei aqui ó vamos apagar livros vamos deixar só novidades agora vamos lá ó o livro saiu tá então se eu adicionar as categorias aqui eles vão ficar aqui então pra postar aqui é isso tá veja aqui aqui quando eu acabei de postar ele me dá o nome a data quando foi publicada as as tags né ou seja as categorias que eu coloquei as categorias né aqui ó tá aqui novidades 2023 aqui ele mostra para compartilhar você pode compartilhar para dezenas de redes sociais aqui tem reverter para rascunho se ele já foi publicado eu quero reverter para rascunho vai sumir de lá adicionar aqui mais marcadores para essa essa postagem excluir visualizar né o link de visualização e quem postou tá ok aqui ele também traz as estatísticas né da visualização que você também pode encontrar aqui em estatísticas ó tá ele foi aplicado 14 vezes ainda não tá mostrando a linha Zinha mas ele disse que foi 14 vezes e o calcular frete que é o que eu tô testando aqui pra gente colocar a foi também aplicado uma vez então essa aqui eu vou apagar isso tá vou apagar mover para ele cheiro sim vou apagar e agora a gente vai criar o nosso produto bem rapidinho aqui eu separei o livro os segredos da mente milionária para você entender primeira coisa que eu vou fazer vou entrar aqui no mercado livre que é muito rápido ele já me dá uma imagem digamos que você já tem essa imagem aí tá como tá web eu vou colocar aqui ó eu vou abrir um site chamado convertio que eu já mostrei para vocês .co .co né aí eu vou botar barra pt ele já vem assim na hora que você começar a digitar ele nessa tela eu posso pegar essa imagem segurar e levar aqui para o convertio ó não soltei ainda tá ele fez a setinha eu só solto quando ele fizer esse mais aqui eu vou botar jp jpg vou converter descarregar vou salvar nas imagens mesmo vou colocar os segredos ó o s o segredos da eu posso colocar separar tá os segredos da mente milionária paulo e agora o que que eu vou colocar depois do segredo da mente milionária como é um s o você vai estudar as palavras chaves desse desse produto né eu vou colocar aqui é só o nome da loja loja virtual curso 1 se fosse do curso né você vai colocar o nome da sua loja creme querosene um exemplo você tá vendendo creme querosene você ia colocar aqui creme querosene então você vai colocar o nome da sua página tá o nome da sua loja então isso a gente vai trabalhando se eu também eu vou colocar assim só pra gente pra vocês sacarem o que eu tô falando então quando eu passar a imagem pra cá agora eu vou clicar aqui ó nova postagem vamos puxar aqui a foto paulo posso segurar e jogar pra cá não tem que fazer o upload tá é a melhor foto de se colocar não a melhor foto de se colocar não é vertical aqui ó ela está no vertical ela está em pé a melhor foto de se colocar é a deitada a horizontal mas eu vou colocar esse aqui vou colocar o tamanho dele muito grande não coloca tamanho original coloca muito grande sempre ele vai estar numa largura excelente pra página vou clicar aqui dar um enter pra colocar o texto o que que eu vou fazer eu vou chegar aqui no mercado livre que já tem toda a parte de informação desse produto né é muito pouco né muito pouco isso aqui deixa eu ver se eu encontro outro aqui na amazon sempre tem mais você pegou a imagem beleza eu vou colocar aqui o mesmo os mesmos moldes agora isso aqui como subtítulo vou copiar esse título aqui tá vou jogar para um bloco de notas salvar vou dar um enter vou pegar toda a descrição que ele tem aqui vou copiar essa descrição dele tá copiar vou jogar no bloco de notas vou chegar num cara chamado aqui rapid tag generator vou colocar aqui os segredos da mente milionária vou pegar todas essas tags copiar vou jogar no meu bloco de notas vou dar um ctrl a né para selecionar todo esse texto copiar dar um ctrl c chegar aqui no blog e colar o que eu tenho que fazer agora só tirar esses espaços sem vergonha que existem no blog quando você cola do bloco de nota tira sempre esses espaços sempre deixa aquele espaço mínimo que está aqui que é o espaço comum isso aqui são as tags a gente vai deixar assim o que eu vou fazer agora selecionar tudo vou colocar aqui um alinhamento justificado se eu colocar em normal ele junta tudo isso eu não vou fazer então vou desfazer para ele deixar esses espaços o que eu venho e faço boto em grande sempre porque alguns templates quando mesmo você colocando grande a letra fica bem pequenininha então no blog eu aconselho você a colocar sempre em grande né e se ainda não for suficiente coloque maior para que haja leitura né visível para a pessoa que está comprando Paulo eu posso colocar um vídeo aqui abaixo falando desse produto pode você vem aqui e coloca um livro vamos colocar esse aqui ó bem legal eu venho aqui ó seleciono vou incluir do youtube pesquisa coloco na caixa aqui mando pesquisar seleciono venho aqui beleza lembrando que ele já vai deve estar no tamanho ideal para que esse esse vídeo esteja na largura certa e agora o que eu preciso é colocar um título eu vou colocar o mesmo aqui do SEO da Amazon eu poderia colocar outro Paulo poderia por favor coloque aquilo que falam do seu produto procure estudar o SEO para que seja buscável para que as pessoas consigam pegar esse produto e achar no Google ou qualquer outro tipo de buscador como o Bing mas essa é uma outra aula que depois eu vou mostrar para vocês então vamos lá o que eu vou fazer se é precisamente milionário eu poderia colocar aqui eu aprendo também só para dar um tchan a mais o que eu vou colocar aqui nos marcadores eu vou primeiro colocar a categoria que ele está vamos dar uma olhada aqui na minha página inicial ele está em livros então eu vou colocar livros e depois o nome do livro você pode colocar a palavra chaves como motivacional você pode colocar riqueza empreendedorismo pode colocar o que você quiser o que são tags relacionadas a esse tipo de nicho para você vender publicar aí você vai ver uma coisa agora não vai ter mais preço aliás vai ter aqui segredo por isso que eu falo que tem que ser ou quadrado ou deitado coloque deitado você vê que ele já abriu aqui um banner aqui embaixo a gente vai adicionar vários depois vocês vão ver que vai estar tudo nos conformes aqui está o título aqui está uma imagem bem bonita do livro aqui está o título o texto a descrição do produto bem feita para a pessoa levar eu indico que vocês pegarem muita descrição aqui também eu posso adicionar essas informações vou botar essas informações lá que são características é muito bom o pessoal ter isso eu venho aqui colo de novo ctrl c ctrl v lá nos segredos da mente milionária coloco aqui antes da tag outra coisa que eu posso fazer é colocar um título aqui de descrição vou selecionar vou colocar o que? título aqui ó características aqui eu só vou colocar dois pontos título do livro dois pontos eu vou terminar aqui e já volto então eu posso fazer isso aqui já fiz botei os dois pontos as tags aqui eu criei um título um título das tags e aqui o vídeo para a pessoa ver sobre esse livro para vender isso quando eu atualizei aqui agora eu vou fazer uma atualização você pode ver que ele já mudou ele fez aqui um título descrição aqui as características aqui as tags essas tags ficaram esquisitas porque eu acho que ela subiu para maior depois que eu mudei e aqui o vídeo de vendas Paulo mas cadê o preço que é o mais importante agora meu caro amigo é que a gente vai trabalhar nisso porque eu preciso de muita concentração de vocês agora nesse momento para entender essa parte tá bom então já se prepara porque você vai precisar não entender de código mas de entender como que configura o preço nesse template nesse tipo de template a configuração dele é a seguinte eu vou colocar uma chave para chamar o produto essa chave aqui ela linka com um código que existe dentro do template para chamar esse produto para colocar aquele botão ali eu preciso abrir essa chave e fechar a chave e colocar esse nome aqui do jeito que está o get em minúsculo depois eu vou botar o product com P maiúsculo então vamos fazer aqui aqui tem que ser embaixo no final então vou abrir chaves deixar chaves e vou botar get opa desculpa get em minúsculo o P do product tem que ser maiúsculo e vou botar product dá um espaço na nossa imagem aqui de configuração eu vou colocar em algumas alternativas que são prioritárias primeiro o botão depois o preço aqui o sale se ele é frio ou não eu posso colocar um ícone e o estilo calma que todos eles tem explicação primeiro o button eu vou colocar aqui button test o que é o texto desse botão eu posso colocar download eu posso colocar comprar agora free gratuito posso colocar várias coisas aqui mas isso vai ser o nome do meu botão então vamos colocar o botão para colocar o botão vocês viram que tem que ter uma chave um dolazinho ali um cifrão então a palavra button b-u-t-o-t-t-o-n aqui ó button b-u-t-t-o-n igual depois do igual eu também tenho que colocar em chaves ali a palavra então eu vou colocar abrir chaves fechar chaves colocar ele para o centro e vou colocar comprar agora passo a chavinha dou mais um espaço agora eu quero que ele tenha um preço esse preço eu vou colocar só o valor o cifrão price que é preço em inglês igual sempre vai ser assim abre chaves fecha chaves eu vou colocar aqui um cifrãozinho com 30 reais na Amazon está 33,99 33,99 então eu coloquei o preço vamos só salvar este depois a gente volta para terminar as configurações agora eu vou dar um F5 aqui está vendo que não atualizou mas antes eu vou colocar um ícone que pode ser de cart ou seja de carrinho download paypal whatsapp ou gift eu vou colocar de cart que é compra que é o carrinho de compra então vamos dar um espaço aqui e botar cifrão icon de ícone igual abro chaves fecho chaves e vou colocar cart para ficar bem bonito o que é preciso para mostrar Paulo seleciono clico aqui em inserir link está vendo Paulo poderia ser o link da que oify poderia ser um link do mercado pago pode é isso que nós vamos colocar mas depois eu vou mostrar para vocês como que fazem isso faz esse check out transparente para colocar aqui na verdade eu vou aqui no link do produto e vou selecionar esse link para vocês também verem que dá para fazer pelo menos uma filiação abri uma nova janela e um nofollow agora vamos visualizar vejam como mudou lembrando que ele tem um estilo próprio eu posso colocar ele como um estilo 1 o 2 ou 3 eu vou colocar no 1 para isso eu tenho que colocar style agora porque eu não queria fazer depois mas eu vou fazer eu tenho que colocar dentro desse link porque se eu fizer aqui muito para frente ele não vai funcionar isso tudo tem que estar aqui eu vou colocar aqui dentro de cart uma chave vou dar um espaço vou colocar um cifrão vou colocar style igual abrir chave e deixar aquela chave que era do cart para o style e agora sim eu vou colocar 1 talvez complicou um pouquinho mas eu vou te explicar depois como que você pode fazer sem ser dessa forma atualizei vou dar um F5 esse é o 1 ele vai colocar aqui e lá em cima já vai ter o preço tá se eu clicar para comprar ele me leva para a página de vendas agora vamos colocar o 2 atualizei esse é o 2 agora eu vou colocar aqui o 3 atualizei vamos ver se vai mudar ó agora ele ficou só lá em cima lembrando que com o checkout da PagSeguro ou o checkout do Mercado Livre quando eu clicar aqui ele pode abrir um pop-up aqui na própria página e fazer a venda por aqui mas se você quiser que ela vá para outra página e depois você volte aí a gente vai fazer também esse exercício quando a gente for clicar esse link ao checkout do Mercado Pago e da PagSeguro que é o que a gente vai trabalhar então vamos lá a gente acabou de configurar e finalizou Paulo mas tem mais uma configuração lá Paulo que está faltando qual que é o Free eu vou colocar o Free para você ver e o Sale faltou o Sale e o Free então o que eu faço agora eu posso clicar aqui no meio e tirar o que eu fiz eu cliquei aqui no meio pode ser em qualquer lugar e vou tirar esse aqui essa visualização aqui remover link aí ele remove agora eu posso trabalhar de novo eu botei aqui o símbolo de cifrão Sale de venda abre chaves fechei chaves e aqui ele fala o que o produto com oferta eu posso colocar aqui promoção e agora eu vou botar aqui o Free vou botar o cifrão vou botar Free igual opa abre chaves fecha chaves leve grátis leve grátis vou salvar vou dar um F5 alguns também Paulo mas tu não colocou no link é isso que eu quero te mostrar se você esquecer ele vai ficar assim ele vai mostrar o código o que eu tenho que fazer selecionar tudo clicar no link e colocar um link aqui que eu vou botar esse mesmo vai ser esse aqui mesmo tá abri uma nova janela um atributo e agora vamos atualizar como ele está no 1 ele vai estar aqui em cima e aqui então eu coloquei promoção botão de comprar agora com o ícone de cart o valor de 33 posso botar o reais aqui e separar e por que não veio Free aqui eu teria que colocar um atributo yes ou no como é que a gente faz isso eu coloquei leve grátis não é leve grátis então vou colocar yes e aqui no preço eu vou botar Free Free comprar agora eu poderia mudar lá o botão totalmente grátis salvar totalmente gratuito beleza isso poderia ser no caso do que download baixe agora price free tá o ícone ia ser download né e eu ia tirar essa promoção sale aqui se ele não existe certo mas vamos ver como que ficaria F5 ó baixa agora você viu que ele mudou o simbolozinho para download tá eu poderia colocar aqui também em vez de download WhatsApp tá e colocar aqui saiba mais compre com compre no Zap pronto vou colocar aqui o valor tá ó vou botar até espaço para vocês verem é 10 e 99 tá ele vou tirar o Free né porque o Free já foi já mostrei para vocês ok só ir deletando apagando não pode apagar a chave tá bom ó apaguei a chave ali não pode já deu cagado eu só estou apertando Ctrl Z tá é a mesma coisa que desfazer aqui então agora vamos atualizar vamos ver se vai dar alguma cagadinha ó compre agora no Zap você vê que ele deu o símbolo no Zap como está no estilo 1 ele está lá em cima e aqui é bom você colocar sempre 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 aqui ó vou dar um espaço vou colocar um sale tá para chamar mais atenção e vou colocar desconto de 20% tá vocês não estão vendo nem vai estar aqui ó desconto de 20% vamos salvar vamos ver agora ó lá desconto de 20% eu preciso botar o D não posso botar off 20% off ele já dá uma carinha melhor tá vendo e aqui você pode colocar o link do Zap tá mas a gente vai botar um checkout transparente que é ou do Mercado Pago ou do PagSeguro bom e essa foi nossa aula para colocar o produto aqui no template no blog né com template Amazon tá lembrando que você pode se você tiver alguma dúvida você pode me procurar na mentoria VIP né que custa 150 reais uma hora pelo Google Meet você pode tá acessando aqui o link na descrição do grupo do Zap e me chamar chamar o eu a minha equipe através do admin lá do grupo tá bom e também temos a nossa equipe que pode montar sua loja na Iamp na Wix aonde você quiser pode te ajudar aí a ter a tua loja mais rápido né pra você fazer e vender tá com 10 20 produtos cada cada quantidade de produtos tem um valor aí só você entrando em contato pra saber e muito obrigado a todos que estão se inscrevendo pelo menos isso né ajude a compartilhar pra gente chegar aos mil aí bater os mil inscritos o mais rápido possível pra gente trazer conteúdos mais com qualidade abrir seja membro várias coisas que eu quero fazer ao longo aí desses anos pra frente pra mostrar pra vocês que dá pra montar a loja virtual do nada né por isso que eu tô fazendo com plataformas baratas ou com você que custe muito pouco então fiquem com Deus e até uma próxima